Você vai ver agora, é material exclusivo, só tem no SBT Rio, policiais militares fizeram hoje de manhã uma operação no complexo do Lins, após o ataque da base ao PP. A ação também aconteceu no Morro São João, lá no Engenho Novo. A reportagem é dele, Jackson Silva, que acompanhou de perto. Pode rodar. Do alto, o helicóptero blindado da cobertura. Uma viatura da UPP fica na contenção para ajudar a tropa de choque nos acessos ao conjunto de favelas do Lins. A ação da polícia acontece após mais um ataque à base da UPP, na localidade conhecida como Camarista Meia. Logo no início da manhã desta segunda-feira, os policiais que faziam patrulhamento de rotina foram surpreendidos pelos traficantes que ainda resistem o processo de pacificação. O conjunto de favelas do Lins está ocupado pela polícia há quase quatro anos. Mesmo assim, milhares de moradores ainda sofrem com as regras dos traficantes. Aqui nesse muro, uma faixa mostra um recado intimidador desses bandidos. Para o seu bem-estar e segurança, pedimos que ao entrar na comunidade, abaixe os quatro vidros do seu veículo e à noite acenda a luz do salão, ou seja, a luz interna do carro. Ali na frente tem duas viaturas da UPP, eles estão no principal acesso ao Morro do Gambá, isso porque lá em cima os criminosos têm uma visão privilegiada. Mais policiais da UPP chegam para ajudar, eles tentam localizar os traficantes acusados de atacar as bases instaladas nesta região. A polícia também fez buscas na comunidade vizinha, o Morro São João, no Engenho Novo. Por causa das operações, quase dois mil alunos ficaram sem aula nessas regiões. Aí a pergunta que eu te falo, e a pergunta que eu vou te fazer, na verdade, porque eu não sei responder, você tem um ataque que a gente viu nas imagens absurdas, aí você tem no outro dia sempre o mesmo tipo de resposta. De alguma forma, se for para amedrontar e mostrar para o bandido que se achou bacanão de mostrar e atirar contra policial, de que ainda apesar do perrengue tem força pública, tem policial, para entrar na comunidade e dar o revide, dar a resposta, ok, mas funciona? Na minha opinião, se é uma opinião particular minha, não. Isabelle, quantos foram presos, qual foi o efetivo dispensado, qual foi o gasto para o Estado disso tudo, porque não é barato colocar um helicóptero para voar, não é barato colocar homens tão treinados quanto esses do COPE. Mas ficar quieto também vai funcionar, né? Vai funcionar, Isabelle, mas a gente tem que ter planejamento, estratégia, não adianta a gente sair igual a boi e bombar. Eu não estou falando para não dar resposta, eu não estou falando que tem que ter enfrentamento, não é isso. Já fui há muito enfrentamento, participei de unidades especializadas no Rio de Janeiro, das melhores equipes de enfrentamento da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Sem dúvida, sem sombra de dúvida ou sem qualquer falsa modéstia, eu já participei de muita operação. Se você não tiver uma estratégia, se você não tiver um objetivo a ser cumprido, você está simplesmente colocando a vida de bons policiais em risco, treinados policiais que o Estado dispensou dinheiro para treiná-los, excelentes policiais e a vida, a população em risco. Se for só para isso, eu não concordo. E não dá para ter planejamento de ontem e de hoje, né? Não tem como fazer.